Tudo lá para fora. Lá para fora. Lá para fora quem tem? Para ficar nessa fotografia. Vire filmar. Vire filmar. Lá para fora. Depressa. Depressa. Olha. Olá. Apé, apé. A ver. Vire filmar de uma foto. Espera. Você está feliz. Você está feliz. Você está feliz. Você está feliz. Oi! 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 É, 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 é. Olha, agora não tinha nem no meu peço. Ah, estão quase iguais não. Não é bem assim porque melhor. Oh, está a filmar. Certo. 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 Obrigado. Obrigada! Obrigada! ... ... ... ... Obrigado. 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 Olá, sabias que isto vai ficar no som? Que espetáculo! Que isto vai ficar no som? Cucu! Oh, Andreia! Shhh! Relaxa! O que é isso? Já viste aqui? Oh, Joana! É o Mauro! Não é? Oh, Joana! Ela não muda. Não, uai! Que isto? Que Deus está marcando. O que é isso? Igualmente, de uma partida ficou com o próprio imólo. De uma partida. O que é isso? Ah, jura! Oh, não, viu? Oh, jura! O que é isso? Oh, o que é isso? Ah, tá choque! Oh, senhor? O que é isso? Ah, é isso! O que é isso? O que é o nosso espírito? Ele é o 4, no ar. Ele é o 4. E o que é o 4? Estou. 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 Grava Cristo! Grava Cristo! Este. Estou a ver! Estou a ver! Amor lenta está a ver! Estou a ver! Estou a ver que não está a ver! Não, 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 não. Não, não, não.